A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve estar aqui um trânsito ou um transitar como vocês estão a ver mas deve estar aí um acidente qualquer porque isto está... miserável mas é isso pessoal ou seja foda-se caralho é o que eu digo um gajo tem que andar devagarinho senão ainda levas com esta malta em vez de olhar para os retrovisores manda-se à maluca e eu 4 piscas ligados faróis de led à frente tipo caveira a dizer moços saiam da frente que eu vou sou um viking e vou-vos... não estou a brincar, estou na palhaçada já mas esta malta tem os retrovisores deve ser para infectar ai que eu ia estão a ver pessoal o ideal desta moto é mesmo os carros estarem desfazados para fazer tipo slalom entre eles porque isto paralelos isto é tão largo aqui passa, passa, passa olha aqui outro o trânsito o gajo depois deixa-te saber o que é que estava a dizer mas pronto foda-se foda-se ui não bate em ninguém não, bora foda-se e isto foi aqui uma grande fruta vamos lá ver se conseguimos filmar o que é que se passou bombeiros carrinha da força aérea pois é pois é estão a ver o barulhinho e ela mexe muito bem pessoal mexe mesmo muito bem e com um barulhinho de fundo sempre presente e muito muito porreiro chegamos agora aqui ao terror que é a segunda circular com trânsito vocês como podem ver isto é muito mais apertado temos que andar aqui com muito mais cuidado tentar aproveitar aqui estes gaps enquanto os carros não estão com retrovisor e agora vou tentar chegar vivo ao trabalho e vamos conseguir de certeza a passar aqui o carro que é a segunda circular para motas mas esta malta também podia-se desviar para a esquerda para ceder passagem nada que uma boa buzina ou rotação de motor não possa fazer mais não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.